Cortei duas vezes a medida de 38 cm por 15 cm, dobro ao meio e costuro as laterais. Em um dos tecidos, deixo aproximadamente 5 cm sem costurar, que é por onde vai desvirar a peça. Faço um pequeno retrocesso na costura e também no final. Pra fazer o cantinho, deixo de distância na lateral da costura, a medida de 1,5 cm e a altura 1 cm. Faço o mesmo do outro lado. Agora, é só cortar na marcação e fazer o mesmo no outro tecido. Vira uma das peças com o lado direito virado para o lado de fora. Coloca dentro do outro saquinho, deixando costura com costura, alfineta pra não sair do lugar. Agora, é só costurar ao redor de todo o tecido, com a distância de um pé de máquina. Desvira a peça pelo espaço que ficou sem costurar na lateral. Para fechar esse espaço, você pode fazer pontinhos simples, com linha, agulha, nozinho na ponta. Eu arrumo o tecido pra ficar certinho e passo uma costura bem na beiradinha. Faço um pequeno retrocesso no começo e também no final. O tecido que foi feito a costura na lateral é o tecido do forro. Posiciono ele dentro do saquinho, deixando a parte de cima da costura certinha. Se você preferir, você pode passar no ferro de passar roupa. Para o cordão ficar certinho na parte de cima, vamos fazer duas costuras. Você pode fazer a marcação pra poder fazer a costura e depois costurar. Eu vou marcar na própria máquina, deixei a altura de um centímetro. Na latinha da máquina tem as marcações, é só posicionar o tecido e costurar do começo até o final, sob a marcação. Deixei a altura de um centímetro e a segunda marcação, vou usar com a altura de dois centímetros. Usando como base essas marcações da máquina, a costura sai retinha do começo até o final. Para passar o cordão, entre as costuras, apenas, vou desmanchar os pontinhos na lateral do tecido da parte externa. Faço o mesmo do outro lado, apenas entre as duas costuras. Quando terminar de desmanchar as duas laterais, passo o cordão ou a fitinha de cetim, uma em cada lateral. Eu achei que a máquina estava gravando e não estava, mas é super simples passar pelo espaço. Para fazer o bolso, finaliza dando um nozinho na ponta. Para fazer o bolso, cortei uma vez a medida de 22 centímetros por 10, uni direito com direito e costurei na lateral com 10 centímetros. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, desvira, arruma pra poder ficar certinho e reserva. O segundo bolso, cortei na medida de 32 centímetros por 10 centímetros. Faço o mesmo processo. Vira com o lado direito virado para o lado de fora, arruma a costura que acabou de fazer e rebate. Para fazer a divisória do bolsinho, dobra o tecido menor ao meio, vinco na dobra do tecido. Agora, é só posicionar rente nas laterais, alfineta pra não sair do lugar e costura sob o vinco. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Para fazer a divisória para o alicatinho, cortei duas vezes a medida de 23 centímetros por 18 centímetros. Um dos tecidos, dobro ao meio pra poder fazer a modelagem, alfineta pra não sair do lugar. Deixando a altura de 3 centímetros, faço uma marcação. Partindo da marcação, na diagonal, deixo a altura de 5 centímetros. Do outro lado, vamos deixar a medida também de 3 centímetros e faço o mesmo, deixando a régua com a medida na diagonal de 5 centímetros. Agora, vamos unir as duas marcações com 3 centímetros. Corta na marcação e faz o mesmo com o outro tecido. Tá bom? Vamos costurar na parte de baixo e também na parte de cima, deixando as laterais sem costurar, que é por onde vai desvirar a peça. Sempre que chega no cantinho, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido e continua costurando. Começa e finaliza as costuras com um pequeno retrocesso. Terminou, desvira. Corta o biquinho pra poder não repuxar na hora de desvirar. Arruma pra poder ficar certinho, se você preferir, pode passar no ferro de passar roupa. Eu vou vincar bem a costura pra poder fazer a marcação. Do cantinho na parte de cima até o bico na parte de baixo, faço uma dobra, vinco na dobra do tecido e faço o mesmo do outro lado. Dobro a peça ao meio, costuro na marcação do vinco que acabou de fazer. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Terminou, arruma as laterais. E o excesso do tecido no centro, arruma pra poder ficar no formato de um triângulo, pra poder acomodar o alicatinho. Alfineta pra não sair do lugar, reserva. Pra fazer a parte externa, cortei duas vezes a medida de 42 cm por 10 cm. Um dos tecidos, coloquei manta acrílica pra poder estruturar a peça. E os cantinhos, faço a marcação com a ajuda de um cone, arredondando. O tecido que está sem a manta acrílica, dobro ao meio, vinco na dobra do tecido. Fiz a marcação pra conseguir visualizar. Posiciona avesso com avesso do tecido, rente nas laterais. Alfineto pra não sair do lugar. E faço uma costura ao redor de todo o tecido, apenas uma costura de segurança. Sob a marcação central, que acabamos de fazer, vamos posicionar a lateral da costura do saquinho. Arruma o saquinho pra poder pegar o tecido do forro e o tecido da parte externa, pra poder ficar certinho. O meio da costura, o meio da costura não, gente. A costura fica sob a marcação do tecido, que é o meio da peça. Faz uma costurinha nas laterais, apenas uma costura de segurança. Antes de costurar o porta-alicate, costura nas laterais pra poder ficar certinho. A parte de baixo do tecido, vamos acomodar debaixo do saquinho. Notem que o saquinho, ele fica em linha reta. Então, vamos arrumar pra poder ficar certinho, rente nas laterais. Alfineta pra não sair do lugar. E faz o mesmo do outro lado. Acomoda o bolsinho com a parte de baixo, debaixo do saquinho. Agora, é só costurar em linha reta na parte de baixo do saquinho. E faz o mesmo do outro lado. Para dar acabamento nas laterais, cortei com 3 cm de largura a tira. Dobro aproximadamente 1 cm do começo, posiciono o rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina. Quando chega na parte arredondada, apenas vai arrumando a tira e costurando. Não precisa puxar, pra não repuxar depois. E faz o mesmo ao redor de todo o tecido. Terminou, corta todo o excesso do tecido, tomando bastante cuidado pra não cortar a costura que acabou de fazer. Na parte arredondada, dá piques pra não repuxar. Vira a peça com o lado direito virado para o lado de cima. Dobra aproximadamente 1 cm da lateral sob a costura que acabou de fazer e costura. Eu vou dobrar ao redor de todo o tecido, alfinetar pra não sair do lugar e depois costurar. Mas você pode ir dobrando e costurando. Na hora de costurar, livra o tecido do saquinho da parte de baixo, pra não pregar o saquinho numa posição errada. Terminou de alfinetar, é só costurar ao redor de todo o tecido. E pra finalizar a peça, eu coloquei um botão, botãozinho simples. E ficou assim a nossa peça. Olha só que linda! Super útil pra você fazer e vender, dar de presente ou pra deixar na sua bolsa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Na minha peça, eu coloquei dentro do saquinho acetona e algodão. E no bolso, na lateral, o esmalte e também a lixinha de unha. Você pode colocar dois esmaltes, se preferir. Tem o bolsinho na parte de trás, eu coloquei aqui alguns adesivos. Do outro lado, tem bolsinho também na parte de trás e o porta-alicate. Então, cabe bastante coisa pra você levar em mala de viagem ou na sua bolsa pro dia a dia. Espero que tenham realmente gostado desse vídeo. Eu adorei fazer essa peça com vocês. Um beijão e até o próximo vídeo!